Gohan, vê se você me escuta. Não é pecado lutar pela justiça. Ao contrário, é uma boa ação. Pense, existem inimigos que não são convencidos com palavras. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Eu sei como você se sente. Não precisa mais suportar isso, Gohan. Proteja os seres vivos e as plantas deste mundo que eu tanto amei. Conto com você. Conto com você.